Música Meu nome é Nádia Gomes, sou presidente da Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos da OAB Santos, realizamos o Congresso da Advocacia Extrajudicial voltado para regularização de imóveis, dentre outras atividades e possibilidades do mundo extrajudicial. Reunimos todos os grandes nomes especialistas da área para contribuir, entre eles o doutor Luiz Arquiângelo, doutor Antônio Rufato, Marcos Salomão, o doutor Rafael Rebola, a doutora Ana Lúcia e a doutora Andréia Gliotti. Agradecemos a presença de todos, agradecemos também a diretoria por contribuir com o nosso evento e agradecemos a todos os participantes, com certeza eu espero que todos tenham aproveitado ao máximo. Música Olá, eu sou a Andréia Gliotti, palestrei aqui no Congresso da Advocacia Extrajudicial em Santos sobre o tema planejamento sucessório. Muitas mudanças estão por vir agora no direito das sucessões, estamos com uma reforma, uma comissão de reforma do Código Civil e trouxe um pouquinho dessa experiência que está tendo, dessas mudanças para os advogados aqui em Santos e para a gente poder trocar essa experiência sobre o direito das sucessões e o planejamento sucessório. Obrigada pelo convite, espero que todos tenham aproveitado. Música Muito bom estar aqui na UAB Santos, casa lotada, mais uma vez, para mais um excelente evento sobre o direito notarial, registral, direito imobiliário, teremos excelentes palestrantes, os temas são muito atuais, estamos todos aqui ansiosos, e claro, temos que agradecer todo o esforço conjunto da nossa comissão, direito imobiliário, da comissão de notarial e registral, de todas as comissões envolvidas, e é excelente estar aqui com a casa cheia mais uma vez, e daqui a pouco teremos o início das nossas palestras. Música Quero agradecer toda a participação dos advogados aqui da Baixada Santista, de Santos, Guarujá, São Vicente, todo mundo aqui que nos acolheu hoje nesse evento maravilhoso, que é o primeiro congresso da advocacia extrajudicial. Eu tive a oportunidade hoje de relatar um inventário com o Incapaz ou Menor, um tema muito bacana, um tema interessante, onde já tem algumas decisões acerca desse assunto, tá? Nós aqui de Santos, da UAB Santos, somos os pioneiros acerca desse congresso da advocacia extrajudicial, quero agradecer o presidente Rafael Meirelles, toda a comissão de direito notarial, as comissões também que agregaram conhecimento para esse congresso, comissão de direito imobiliário, comissão de direito de família. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Forte abraço. Música Meu nome é Luiz Felipe Arcângelo, com muita honra estive presente aqui no Congresso da Advocacia Extrajudicial, onde eu tive a oportunidade de falar sobre do e-diligence e os cuidados na aquisição de imóveis. Casa cheia, foi um evento lindo, muito obrigado por poder participar desse lindo evento aqui na UAB dos Santos. Olá, Ana Lúcia Augusto, presidente da Comissão de Direito, Estudos e Familiações, e estou feliz aqui hoje, todo mundo unido para o primeiro congresso de direito notarial e registral, promovido pela Comissão de Direito Notarial e Registral, presidido pela doutora Nádia. A minha participação será na mediação da mesa sobre planejamento sucessório. Bem-vindos. Música Música